Pedal Forte Conquista é o que liga, estamos aqui em mais uma localização de Vitória da Conquista e hoje nós estamos gravando um vídeo aqui no entorno do Campo da Esté hoje eu estou querendo trazer para vocês aqui o Campo da Esté o palco do futebol amador de Vitória da Conquista um campo que tem a metragem oficial de um campo oficial e esse campo ele entrou na história do futebol conquistense, da liga conquistense para vocês que estão fora de Vitória da Conquista os boleiros, vocês que já jogaram aqui como eu já joguei na Esté aqui em Vitória da Conquista, quem jogou bola e nunca jogou na Esté, ele nunca jogou bola na vida espero que dá para vocês captarem através das imagens o tamanho desse campo de terraplanagem Vitória da Conquista antigamente tinha muitos campos como em todo o Brasil, tinha muitos campos assim de terrão e hoje esses campos estão infelizmente acabando por conta do desenvolvimento da cidade e aqui nós estamos registrando hoje o Campo da Esté porque também ele já se encontra com data marcada para entrar em extinção porque aqui tem um projeto que eles vão começar a fazer aqui um condomínio pelo que fiquei sabendo, não é oficial mas o comentário que rola aqui em Conquista é que a Esté futuramente ela não passará mais a existir por conta desse condomínio para vocês que não conhecem, nós estamos aqui no bairro da Patagônia aqui entre a Avenida Farrupilha aqui aqui a Avenida Farrupilha, vou dar uma amostra aqui para vocês aqui estamos na no bairro da Patagônia nessa avenida aqui ela dá sentido ao Hospital Exaumatos e aqui mais abaixo dá acesso à Avenida Integração e aqui o entorno do Campo da Esté todo arborizado domingo sempre tem jogos aqui na Esté e aqui nesse entorno aqui hoje onde fizeram essa calçada aqui fica toda a torcida o campo também é todo cercado aqui com pneus como vocês podem estar vendo através do vídeo senti de gravar esse vídeo hoje para trazer para vocês que estão fora de Vitória da Conquista vocês que moram em outro estado que são oriundos aqui da cidade vocês mesmo que estão fora do país vocês possam de certa forma estar matando saudade aqui de Vitória da Conquista e o canal Pedal Forte Conquista tem essa essa temática que está trazendo para vocês sempre um pouco da nossa cidade aqui no final dessa rua aqui dá acesso à Avenida Paraná Pedal Forte Conquista em mais uma localização e hoje precisamente aqui no Campo da Esté vamos dar uma entrada aqui no campo muita saudade aqui lembro da minha época quando era boleiro que eu jogava e você também que está assistindo o vídeo agora eu creio que está passando um filme aí na sua na sua cabeça mandar um abraço especial aí para o Nilson um inscrito que nos segue no canal eu creio que o Nilson também jogou muita bola aqui mandar um abraço todo especial também para todos os inscritos aí da cidade de També que nos acompanha com nossos vídeos um abraço especial pessoal de Cândido Sales um abraço também todos os seguidores conquistenses que moram aí no estado de São Paulo Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul enfim de todo o Brasil pessoas também que acompanham o nosso canal aí na Inglaterra na Holanda temos seguidores aí no no país da Holanda e também na Inglaterra forte abraço para vocês aí do Pedal Forte Conquista agradecemos sempre a vocês aí pela pela companhia que vocês têm estado conosco aí nos vídeos comentando compartilhando faço mais uma vez uma ressalva se você não se inscreveu no canal se inscreva, deixe seu like, compartilhe com os amigos toque no sininho das notificações deixe seu comentário, sua sugestão de vídeo é muito importante e que nós possamos estar juntos no próximo vídeo aí se Deus quiser aí a próxima a trave aqui Deus continue abençoando você e a sua família e que nós possamos estar juntos no próximo vídeo se Deus quiser valeu, tamo juntos tchau tchau